Oi, gente! Neste vídeo vamos aprender como cadastrar seus produtos usando o código de barras. No menu lateral, você vai selecionar a opção Produtos e clicar no sinal de mais no canto direito da tela. Aí, pra cadastrar os seus produtos usando o código de barras, você deve clicar no botão Ler EAN e permitir o acesso à câmera do seu celular. Assim que a câmera for acionada, é só posicionar o código de barras do produto na linha horizontal que aparece na tela. Simples, né? Feito isso, agora vamos consultar em nosso banco de dados se já temos informações desse produto pra facilitar seu preenchimento. Você deve conferir todos os dados e ajustar o que precisar, ok? Depois, é só preencher o preço, quantidade que você tem desse produto em estoque e o código NCM, que pode ser encontrado na sua nota fiscal de compra. E então, toque em Adicionar Produto. Prontinho!